Oi pessoal, eu estou aqui para falar um pouco sobre uma disciplina que se chama Laboratório de Programação Extrema. A ideia é que nessa disciplina, ao contrário de uma disciplina tradicional, na qual é muito teórica, a gente faz uma coisa muito prática. E qual a ideia da coisa muito prática? A ideia é desenvolver o sistema. Não só desenvolver o sistema, mas desenvolver o sistema usando uma metodologia ágil. No caso, a gente começa muito com programação extrema e a gente vai evoluindo isso conforme a equipe vai se sentir necessidade. Então, a ideia é ter uma disciplina real, no qual a gente vai criar um projeto real, tentar fazer alguma coisa que alguém vai usar. E para alguém usar, precisa ter um cliente. Então, a nossa ideia nessa disciplina é desenvolver o sistema. Geralmente vai ser web, porque hoje boa parte das coisas que são feitas na web. E com esse sistema nós queremos mostrar como desenvolver os sistemas de uma maneira que nós chamamos de maneira ágil, usando métodos ágeis. Só que só ficar falando a respeito é um negócio muito chato. Eu podia falar das práticas ágeis, falar um pouco sobre o princípio ágil, o que aconteceu no manifesto ágil. Mas não. Eu acho que fica meio chato fazer isso. Ao invés de fazer isso, nesse vídeo vocês vão ver uma equipe, ou melhor, duas equipes, trabalhando nessa disciplina. E vou mostrar um pouquinho dessas coisas que estão acontecendo. Então, vamos lá. Uma coisa bem importante no manifesto ágil é deixar claro que é muito mais importante, ao invés de ferramentas e processos, valorizar os indivíduos e as interações entre eles. Então, o pessoal está trabalhando aqui. E a gente vê que temos um ambiente bastante informal, com várias informações, que são as informações que as pessoas têm necessidade no momento. Além disso, nós temos sempre as pessoas, os pares trabalhando, programação pareada e várias coisas assim. Então, nessa disciplina, a gente vai valorizar os indivíduos e as interações entre eles, ao invés de algum processo rígido de engenharia de software. Então, aqui temos uma outra equipe trabalhando. Aqui também temos equipe trabalhando, programação pareada. E aqui a gente vai ver uma outra coisa importante, que o mais importante em relação a métodos ágeis é entregar software funcionando. Não estou preocupado em saber o que está acontecendo, se está sendo entregue um artefato, um documento, eu quero software funcionando. Software funcionando é o mais importante. Em métodos ágeis, uma outra coisa importante é que a gente defende que colaborar com o cliente, cooperar com o cliente é muito mais importante do que ter contratos, negociar contratos. Então, aqui, por exemplo, a gente vê que o cliente escreveu cartões, histórias, e essas histórias vão entrar em produção e vão seguir uma linha. Então, o cliente, ele sabe o que está sendo feito e o que vai ser entregue em breve. E aí, podem acontecer, por exemplo, coisas que são problemas. E quando acontece um problema, o que a gente faz? Em métodos ágeis, a gente não consegue prever quando vai acontecer um problema. Quando acontece, a ideia é adaptar, que é um outro princípio. Está sempre pronto, adaptando, melhorando o método do ágeis, melhorando a forma para conseguir fazer uma coisa melhor. Uma outra coisa importante na disciplina, na metodologia, em métodos ágeis, é estar pronto para reagir a mudanças. Ao invés de seguir um plano preciso, a ideia é reagir a mudanças. Então, por exemplo, aqui, de novo, temos as histórias, e aqui nós temos o fluxo das histórias. O que está sendo feito, o que tem que ser feito, o que está sendo feito, o que está pendente, problemas e o que está feito. Se, por exemplo, alguma história aparece um problema, as pessoas vão reagir de forma diferente. Por exemplo, nessa equipe, quando acontece algum problema mais sério, opa, eles chamam toda a equipe. Então, eles param o desenvolvimento, e esse ninho, eles ensinam o ninho para descobrir o que está acontecendo. Foi uma forma que eles encontraram de reagir a algum problema de forma eficaz. Obrigado. 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 Agora, quando o ritmo está indo, o que eu chamaria de velocidade de cruzeiro, ficar um dia fora faz uma diferença. Então esse é um bom sinal. Ia acontecer bastante, porque a gente resolveu problemas, que não é programação. Eu acho que esse é um pareamento da impressão, que você está tendo uma revisão em pódio, no momento você está construindo um pódio. Você tinha uma ideia, você vai colocar a ideia, e um par de horas, eu falo, era lá, já muda pelo outro mundo. Vamos fazer dessa forma, é bacana. Tem outro mundo, sabe? Quando vocês começaram esse projeto, no primeiro dia, eu lembro que existia um grande problema, que era uma deficiência tecnológica muito grande. O que vocês entendem disso hoje? Então, pergunta para vocês. O possível problema da equipe de ter conversado, uma equipe muito heterogênea, sem conhecimento da tecnologia, podemos dizer que foi sanado? Mas se não foi sanado, então não vem ter algum percurso. É, vamos lá, pessoal. Refazer o plano em bolso. Eu acho que isso é uma das nossas atividades. Pra já, vai. Só que eu queria ler um outro cheat aqui, que eu escrevi aqui. Estatísticas sobre... Estatísticas sobre... Estatísticas de pontos produzidos por horas. Eu ainda estou com a mesma visão do plano um pouco. Dá pra fazer agora. Dá pra fazer, só que é complicado. Nós não estamos marcando por hora. É, mas a gente não tem uma hora por semana. Não tem uma hora por semana. No grupo todo. A gente consegue fazer... Eu sei que a gente não trabalhou... Isso não é preciso a gente. Mas não dá pra melhorar? Se a gente tem esse número, se a gente não consegue ver o que que a gente melhorou. Não, a gente tem um tempo aqui, ó. Se você não, se você contar aqui, ó. Pelo número de dias aqui, ó. No dia 18 do 8 ou dia 6 do 9, nós conseguimos produzir 37,5. Do dia 6 até o dia 20. Mas isso de segunda, nós definimos em horas e trabalham em quantas? Divide pelas horas, né? Só as 4 horas da semana. O que vem? Seria o 14, né? Dois que a gente quer aqui. Mais onde? Foi lá. O que não sabe? Meu nome é meu nome, ó. Não sabe, mas... Eu não sei. Eu conheço de você para cada sumir. A gente tem... 52 inteira... Aqui eu tenho a minha primeira lista... Selfie me envolveu... meio tempo a sua vez antes. Realmente tem espaços para você viver assim... Que isso... A gente melhora pra mim. Esse cara... Testuiu ao... A gente tem um... pra mim... Eu acho que está bem fácil de usar, né? Certainly uma astronomicith. Não precisa de não. Obrigado.